Meu nome é Silvana e eu vou mostrar pra vocês como se faz um bolo de milho super rápido, gostoso e fácil. Vamos lá! O segredo é colocar na ordem no liquidificador. Uma lata de milho com água, nove colheres de fubá cheias, uma xícara de açúcar, meia xícara de óleo, três ovos, uma colher de fermento em pó. Bom, o segredo é deixar bater pouco todos os ingredientes, untar uma forma e levar ao forno em 180 graus por mais ou menos 30 minutos. Bom, agora vamos ver como ficou, né? O mesmo está pronto. Hum! Bom, gente, a parênteses de vocês deve ficar assim. Agora, bom apetite e até a próxima! Encontrar o...